Olá pessoal, Garbosa News, São João Nepomuceno, hoje recebendo aqui Negro Bússola. Ele que concorreu às eleições, quarto lugar, quarto lugar aí na votação, 5.094 votos, está aqui em São João Nepomuceno, junto comigo, junto com Francisco também aqui, daqui a pouco vai falar com a gente. Negro Bússola, bom dia, é um privilégio recebê-lo aqui. Bom dia, é um privilégio para mim também poder estar com você, conhecê-lo pessoalmente, porque a sua fama já se arrasta aí devido ao seu jornalismo imparcial e sempre dando oportunidade para que a pessoa fale com o doutor Viemensa. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado e vamos fazer o seguinte, hoje quem fala aqui é você. Então vou te dar o espaço aí para você falar sobre os 5.085 votos que você teve, falar para o seu eleitor e também trazer aí as suas novas perspectivas dentro da política e dentro da sua luta que você trava aí com a questão das minorias, do racismo e tudo mais. Então agora é com você, viu? Bom, prazer a todos vocês aí. Atenção toda focada e voltada a esse público que nos assiste. Meu nome de batismo é Jefferson da Silva Januário, vulgo Negro Bússola. Negro Bússola por quê? É um nome que eu busquei como referência quando eu caminhava na formação da minha personalidade e não encontrava nenhuma referência a qual eu deveria me espelhar ou buscar exemplos ou de uma forma, uma referência bem próxima a qual eu deveria seguir o caminho a qual era apresentado. E eu percebi que nessa trajetória a nossa representatividade étnica e também social da linha da periferia não tem destaque. Por muitas e muitas vezes eu tentava ver o quanto ser negro não era uma desobediência. E eu vi o meu pai com muita luta, muito esforço criando cinco filhos. Eu sou da época do Messias, a época do Disco, a época do Floresta, a época da Bisnaga Grande que tinha um pedaço para cada um dos filhos e da época que era luxo comer frango aos domingos e tomava o Guaraná Simba. E daquela forma eu fui crescendo e pensava que o mundo seria neutralizado daquela oportunidade, daquela forma eu iria viver o resto da minha vida. Foi quando eu tive a oportunidade de ver o que é o amor do pai e da mãe. Quando uma professora, uma diretora de uma escola falou que eu era um cara inassociável e que eu não era exemplo para nenhum dos jovens. Mas ao contrário do que ela tinha dito para o meu pai e minha mãe, eu era um jovem bucéfalo, com toda a liderança externada. Toda a liderança a flor da pele, mas não era canalizada. Era bem mais fácil falar que eu não era um resultado positivo e me encostar e me julgar no lugar que era previsto para todos os negros com potencial do que estudar, trabalhar, encaminhar, enviar e discipular. Então eu busquei para mim a responsabilidade, porque eu sabia que eu era um líder. Mas não tinha ninguém ali para me orientar. Como eu não tinha uma referência, mais tarde eu me tornei o negro bússola, o negro que indica o caminho, que canaliza e mostra para todo esse grande potencial que a juventude tem. E caminhando com jovens da periferia, eu me tornei ali uma grande referência, referência a ponto de... Até no baile funk, que eu curtia muito da época do vinil, eu curtia com a rapaziada, nós tínhamos o grupo de passinho naquela época. Eu dançava na Tufão 2 e ali eu podia perceber que é bem diferente do dia que nós estamos vivendo hoje, que jovens de várias comunidades se uniam para criar um sincronismo de uma dança. Tudo de uma forma bem alinhada, coordenada e discipulada. E nós não tínhamos o conhecimento, porque as músicas eram todas em inglês. Nós íamos pela melodia, a gente ia pela representatividade da dança. E quando a informação chegou, complicou e mudou todo o cenário. Então ali eu comecei a dar credibilidade à comunicação. Eu estou agora lidando, frente a frente, com o quarto poder, que é a mídia, a comunicação. Isso sim entra até você e leva o que nós somos de verdade. E eu comecei a perceber, a filosofar o mundo que estava ao meu redor. E vi que nós tínhamos exemplos, mas nós não tínhamos como proliferar e levar adiante esse exemplo para criar discípulos. Aí nós resolvemos criar a Casa de Cultura Evaiuto Villela, em homenagem a um amigo meu que foi assassinado lá em Diadema. Eu dei o nome dele para perpetuar o trabalho social que ele tem na comunidade. E hoje eu tenho esse trabalho representativo dentro da nossa comunidade, do bairro Santa Efigênia, que já ganhou outros ares, já ganhou outros locais e se tornou uma referência tão grande a ponto de, no preito de 2016, eu vim candidato a vereador e ter exatamente uma pontuação de 3.942 votos oriundos de todas as partes de Juiz de Fora. É impossível eu catalogar de onde veio, quem são as pessoas e quem é o grande perfil dos meus eleitores. O interessante é saber que a comunidade manifestou, o grande centro manifestou, as áreas de vulnerabilidade social legitimou o teu voto e nós chegamos no ponto de ser um candidato com a expressão de voto muito grande, com a linguagem única, considerada periférica e com respeito amplo em toda a sociedade. E repetiu novamente em 2020 agora, que nós ficamos quatro anos aguardando esse momento de legitimar a nossa votação. O que aconteceu foi que o sistema político, que é bruto, a gente tem que se adaptar a ele. Eu defendo a candidatura avulsa. Aquela que você escolhe seu candidato, ele tem a legitimidade de poder vir automaticamente representando sem passar pelo crivo partidário. Eu também defendo isso. Eu defendo. Porque foi o povo que legitimou a minha candidatura. Eu cresci em plena pandemia, nós tivemos abstenção de 110 mil eleitores que não votaram e nós tivemos um outro impasse, que foi as mudanças de residências de voto. O cara era acostumado a votar numa sessão, quando ele chegou lá, a minha sessão não é essa, aí mandou ele para outro lugar. O cara desistiu no meio do caminho. Mas com todos esses impasses que teve na política, nós chegamos a 5.058 votos. O que me tornou, na história de Juiz de Fora, o negro mais bem votado da história de Juiz de Fora. Da minha região, eu bati o próprio recorde que já era meu. O que se deve a isso? Trabalho. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Muito trabalho. E a política pública, para ela ter mais eficácia, é necessário consultar o protagonismo. O que é o protagonismo? É a diversidade que envolve toda uma sociedade. Eu nunca pensei em esquerda, em direita, em centro. O meu alvo, a minha plataforma, é Juiz de Fora. Então, eu sou um cara muito linkado, ligado às necessidades da minha cidade. Eu acho que pensar em partido é um retrocesso. Mas é necessário, porque o sistema pede isso. Mas é um retrocesso. Eu vejo muito bem, da forma igual Juiz de Fora, nós entramos agora no marco. A diversidade elegeu. Nós vimos em Belo Horizonte uma trans ser eleita com 37 mil votos. Nós vimos em Juiz de Fora, pela primeira vez, quatro mulheres ocupar a cadeira do legislativo. E, mais uma vez, somente um negro entrou. Aonde... Aqui em São João, três mulheres ocupando também a cadeira do legislativo. Esse cenário, esse fenômeno está acontecendo, porque a parte minoritária descobriu que tem força. Ela descobriu que é possível fazer. E agora eu estou em novos desafios, acabou 2020, ficou a representatividade. Nós estamos alçando os voos maiores, com possibilidade de fazer história novamente. Falar nisso, qual é o seu objetivo agora para 2022? Já não é um objetivo, é uma necessidade. Existe uma disparidade, na minha interpretação, entre objetivo e necessidade. Objetivo é quando você tem, de uma forma bem singular, não era o meu plano. Agora, a necessidade é de fazer que a comunidade tenha voz. E que eles possam enxergar que, independente da situação, existem várias plataformas de racismo que é tratada dentro da nossa cidade. Eu estou em São João Nepomuceno, sou de Juiz de Fora. Mas eu vou tratar bem a situação aqui, bem próximo de vocês. Três Maria e Santa Rita. É uma área demarcada pela criminalidade que acontece nessas regiões. Os homicídios, o tráfico de droga. Mas será que eles têm uma referência bem próxima deles? Será que eles têm uma casa de cultura para ouvir as inquietações desses jovens? Será que essas regiões são demarcadas somente com pessoas que têm a sua negatividade? Ou eles compram essa ideia por morar ali? Então, às vezes, quando acontece o fato isolado de uma ou duas pessoas, repercute em toda a comunidade. Quando se é negativo. Mas quando se é positivo, demora a propagar. Eu venho aqui há vários anos palestrar nas escolas. Sou muito conhecido em São João Nepomuceno. É a segunda cidade que mais me segue no Instagram, nas minhas redes sociais. E eu tenho contato com a maioria dos jovens. Se você fazer uma análise, a maioria do povo que reside nessas áreas de vulnerabilidade social são negros como eu. E será que eles já tiveram uma cadeira de destaque onde se formula a lei? Será que o legislativo ouviu com total veemença e propriedade as inquietações desse povo? Então, existem inúmeras pessoas que falam como é ser favelado, falam como é ser preto, mas não quer assumir o protagonismo de ser favelado e ser preto. Pois quem sabe de nós, somos nós mesmos. Chegou o momento da gente sair de um estado de inércia e assumir o protagonismo. Chega de ser coadjuvante. Então, eu acredito que a bandeira do negro bússola, hoje, ela é uma retratação e ela é uma representatividade que nunca teve voz. Se você olhar do campo da vertente, da zona da mata mineira, e dentro de Juiz de Fora, nunca teve um deputado negro eleito. Pode ser que a história seja feita agora. Então, eu luto para bater os próprios recordes. Eu me sinto muito bem quando eu vejo o Luiz Hamilton na Fórmula 1. Mas eu tento entender o que ele passou por ser o que ele é e chegar onde ele está. Entendeu? Então, são esses fatos. Luiz Hamilton, para mim, é um herói contemporâneo da militância e dos direitos civis. Ele propaga uma luta que, antes de eu chegar, já existia. Eu estou aqui, ela está comigo, eu vou embora e a minha filha vai herdar. A Milena tem que saber o que ela é. Foi Milena. Aprende a ser mulher. Aprende a ser negra. Aprende a enfrentar a sociedade. Então, eu tenho uma grande missão. Essa é a necessidade de estar lá dentro. A diferença é que eu não planejei ser deputado. Mas a necessidade faz com que eu chegue. Porque hoje eu sou um negro em evidência. Eu sou um cara em evidência. Isso faz com que eu fale para a juventude e eles consigam medir. Olha, tem um cara que chegou aqui através do tráfico, através do roubo, através do erro. Mas tem aquele ali que lutou. Tudo na vida não é questão de escolha. Então, eles vão escolher qual caminho eles vão seguir. Eu sou uma dessas opções. Negro Bússola, privilégio de te conhecer. Privilégio de estar com você aqui. Espero que possamos estar juntos novamente, falando sobre a sua causa, sobre os seus ideais, sobre as suas necessidades. Muito obrigado, Garbosa News, para você aqui em São João, né, Bomusiano. Se gostou, compartilhe. Vale a pena. Inscreva-se aí no YouTube do Garbosa News. E um bom dia para vocês. Bom dia para vocês também, que estão na sintonia, né. Esse camarada nota mil aí. E Negro Bússola, o negro que indica o norte. Procura saber sobre a nossa história e o nosso trabalho, tá. Olha. Tamo junto. Sucesso. Tamo junto. É nóis. E aí, agora é com você. E aí, agora é com você.